Tá pensando aí que tá em alta Baixa a bola aí, respira, calma Onde cê vai com essa moral aí que eu não te dei, eu não te dei Tá dizendo que eu tô mal e que acabou comigo Ah, se eu contasse minha versão pros seus amigos Cê não deu conta de me dar prazer Tendo em perigo me fazer sofrer Passou raspando o seu pé na bunda Cê me largou domingo e eu te esqueci na segunda Cê não deu conta de me dar prazer Tendo em perigo me fazer sofrer Passou raspando o seu pé na bunda Cê me largou domingo e eu te esqueci na segunda E pra cantar essa moda comigo Chega pra cá os meus queridos João Neto e Frederico Deixa com a gente o de Ribeiro Tá pensando aí que tá em alta Baixa a bola aí, respira, calma Onde cê vai com essa moral aí que eu não te dei, eu não te dei Tá dizendo que tô mal e que acabou comigo Ah, se eu contasse minha versão pros seus amigos Cê não deu conta de me dar prazer Tendo em perigo me fazer sofrer Passou raspando o seu pé na bunda Cê me largou domingo e eu te esqueci na segunda Cê não deu conta de me dar prazer Tendo em perigo me fazer sofrer Passou raspando o seu pé na bunda Cê me largou domingo e eu te esqueci na segunda Cê não deu conta de me dar prazer Tendo em perigo me fazer sofrer Ó, eu até tinha pensado em contar minha versão aqui Mas pelo jeito nem vai precisar Todo mundo já sabe, né? Precisa não Cê não deu conta de me dar prazer Peri perigo me fazer sofrer Passou raspando o seu pé na bunda Cê me largou domingo e eu te esqueci na segunda Parapapapá, parapapá Ai 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 Cê me largou domingo e eu te esqueci na segunda Inspira Kam, kamer bem